Olá, boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, daqui a alguns instantes será início a 41ª sessão desse ano que você acompanha pelo canal 7 da NET ou pelo site camaraguarulhos.sp.gov.br A sessão tem hoje no grande expediente 38 itens para serem discutidos, para serem deliberados aqui pela casa Na ordem do dia a gente tem 3 itens, 2 desses itens são relatórios finais de comissões especiais de inquérito Então é discussão e votação única desses dois itens que constam da ordem do dia É o relatório final da SEI da Saúde e da SEI da Quitaúna que vai passar por discussão e votação aqui na casa A gente tem hoje 3 pessoas inscritas para a Tribuna Livre É o Marcos Buges dos Santos, Edilson Pereira de Souza e Robson Jesus Xavier Robson desde Jesus Xavier Essas pessoas procurarão a casa, se inscreveram e vão falar por até 10 minutos aqui na Tribuna Livre Você que está aí assistindo também pode fazer isso, pode acompanhar a sessão daqui da galeria Pode se inscrever para usar a Tribuna Livre ou pode acompanhar a gente por aí Pelo canal 7 da NET ou pelo site camaraguarulhos.sp.gov.br Nosso convite está feito para você, fique com a gente TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania Obrigado Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Passemos ao pequeno expediente com a palavra o vereador doutor Alexandre Dentista. Boa tarde, presidente. Presidente, novos pares, público presente, público que nos assiste pela TV Câmara. Eu vim hoje falar de um plano de assistência médica para os funcionários da Prefeitura de Guarulhos. Eu tive no início desse ano, dessa legislatura, e fui no IPREF conversar com o presidente Eduardo Carmei. Primeiro, para parabenizá-lo pela indicação do prefeito, por essa importante pasta na nossa cidade. E fui também, aproveitei para falar se ele tinha em mente alguma coisa sobre esse plano de assistência médica para os funcionários. Porque eu vejo que toda empresa particular, dependendo do número de funcionários, eles têm esse direito. E também enxergo e vejo que hoje a saúde é muito cara. Hoje, qualquer convênio médio, bom aí, para quatro pessoas numa família, é alguma coisa em torno de R$ 2.500,00 para cima. Então, é muito cara. E, na época que o IPREF também, os funcionários, eles tinham esse direito, isso era muito bom. Não só para os funcionários, mas também para os profissionais da saúde que atendiam esses funcionários. Médicos, dentistas, era um convênio, era um plano muito importante para os consultórios dentários e médicos. Então, fui cobrar pelo interesse do cidadão, do funcionário. Na época, o CAMEI diz que realmente tinha esse interesse, iria fazer um levantamento e para ver realmente se era possível implantar isto. Aí, no dia 12 de julho, nós tivemos uma palestra no IPREF. Foi convidado os vereadores para avaliação atuarial, para o projeto de lei, que foi discutido já na gestão anterior, para poder se tratar do plano, que hoje, na verdade, hoje chama regime único. Mas era o regime jurídico, que é a vida dos funcionários que trabalham, tem gente aí há muitos anos trabalhando, e foi discutido, já a prefeitura já chamou os funcionários também, para um primeiro contato que o prefeito Gutz pediu para, de pontapé inicial para esse projeto de lei, conversar com os funcionários públicos para não acontecer o que aconteceu no passado, e também depois jogar responsabilidade para essa casa. Inclusive, eu deixei bem claro nessa reunião do governo, junto com os funcionários, e alguns líderes, algumas pessoas que foram representadas de funcionários, deixei bem claro que realmente eu fui cobrar isso também do CAMEI, e também da prefeitura, do prefeito, realmente a gente discuta arduamente com os funcionários, com os sindicatos, com as associações, porque tem que chegar de lá já pronto esse projeto de lei para que essa casa apenas homologue e vote. Nós não temos que ter pressão aqui, e a pressão que é legítima dos funcionários era agora na construção desse projeto. E parabéns, prefeito Gutz e sua assessoria, e também os secretários, eles já estão discutindo isso com os funcionários. Depois que eu assisti a essa palestra, eu mais uma vez cobrei o CAMEI, em que pés estava esse plano de assistência médica para esses funcionários. Ele me disse que já tinha contratado uma empresa para ver custos e possibilidade desse plano, porque também vai ter que fazer um levantamento autorial desse pessoal de todos os funcionários, para ver custo de quanto ficaria esse convênio, esse plano de assistência à saúde para os funcionários. Eu acho muito importante, é uma coisa que tinha no passado e hoje não tem, foi uma das primeiras cobranças e medidas minhas em prol dos funcionários, ver a viabilidade e a possibilidade desse plano de saúde para os funcionários da nossa prefeitura. Então, tem cobrado, e não só da prefeitura, de todos os funcionários, pró-guaru, pró-prefe, que eles têm um outro regime lá. Então, eu fui lá para discutir no início do ano com o secretário, com o presidente CAMEI, tanto a importância da participação dos funcionários públicos na construção do projeto de lei do regime próprio, e também sobre esse plano de saúde para esses funcionários. Mais alguns dias, o CAMEI vai me passar a posição desse levantamento que essa empresa contratada está fazendo, para ver a viabilidade de poder implantar isso em prol de todos os funcionários. Voltarei mais tarde também para falar hoje sobre o curso de medicina na cidade, que, graças a Deus, parece que agora já estão até planejando vestibular para começar essa turma. Muito obrigado, presidente. Boa sessão a todos. Com a palavra, vereadora Janete Rocha Pieta. Boa tarde a todos que nos assistem, aos vereadores e às vereadoras. E eu quero dizer que eu continuo com o Fora Temer e o que nós assistimos ontem, a meu ver, mostra que esse governo, que tem menos de 5% de aceitação popular, também começa a se desgastar na casa. Porque uma vitória, um governo que comprou vários parlamentares com emendas e outras coisas, perder, ganhar por 46 votos, demonstra que ele não irá muito longe, tendo em vista que outras denúncias irão ocorrer. Em segundo, primeiro Fora Temer, em segundo, eu queria dizer para vocês que ontem completou 28 anos, Dona Maria, da morte do Luiz Gonzaga, um compositor, viu, Moreira, que fez músicas de qualidade, retratando o problema nordestino. Então, eu quero aqui dizer que eu respeito os nordestinos, aliás, a minha mãe é baiana, viu, Eduardo Carneiro? É baiana. Eu tenho uma parte nordestina e uma parte mineira e sou carioca, viu, vereador? Então, Luiz Gonzaga se imortalizou com músicas como Triste Partida, Asa Branca, Respeita Januário. E eu gostaria de dizer que respeito é muito bom e não só Luiz Gonzaga gosta, como eu também. Quero reafirmar, respeito é bom. Respeita. A terceira coisa é que hoje é o dia do capoeirista. A capoeira é uma dança e uma luta de resistência. Trazida da África, ela tomou a dimensão mundial com o Brasil. Getúlio Vargas teve importância na questão da liberação da capoeira. Os negros que jogavam capoeira eram presos. E aqui eu quero saudar o falecido mestre Mirão por tudo que ele fez pela nossa cidade. Capoeira é cultura. Capoeira é a negritude. E, finalmente, eu queria dizer para vocês convidar todas e todos que puderem amanhã o Instituto Visão Pública estará fazendo um debate com Nabil Bounduque sobre uma questão muito importante que é... Viu, Barreto? Aqui, olha. Barreto, eu quero que você esteja lá, viu? É para discutir a cidade. Aliás, Guarulhos se transformou muito e nós temos que ter um novo olhar amanhã nas ruas José Maurício 2, meia, meia, às 19 horas, um arquiteto que foi vereador e que contribuiu significativamente para o plano diretor de São Paulo considerado um dos melhores planos diretores. Para finalizar, eu queria solicitar o apoio dos vereadores para a confecção do cartaz contra a violência à mulher, porque segunda-feira completará 11 anos da lei Maria da Penha e o nosso lema é quem ama não bate não mata não silencie denuncie eu quero também dizer que o passo municipal e a subcoordenadora eu não gosto desse nome sub Verinha Souza vai realizar na segunda-feira no passo municipal um debate sobre essa questão eu estarei presente viu Eduardo Carneiro não diga que eu não vou na atividade irei lá no passo na atividade das mulheres defendo as mulheres e as mulheres tem direito de viver com dignidade e não serem mortas porque não faz aquilo que o seu marido quer e para mais uma vez e aí eu quero também dizer aí eu vou não sei se é permitido presidente presidente soltur posso falar a respeito do senhor eu tenho brigas homéricas com soltur e não me arrependo sou amiga dele também mas brigo naquilo que eu considero que estou no meu direito e hoje é seu aniversário e eu quero dar parabéns espero que o senhor realize tudo o que o senhor sonha mas por favor soltur cuidado me respeite soltur não faça o que você tem feito comigo ao nível regimental e as funcionárias gut pague as mulheres grávidas as mulheres grávidas tem que receber falou que ia pagar tem que pagar cumpra a palavra Obrigado Janete pelo meu aniversário e a gente tem umas brilhinhas de vez em quando mas se damos bem com a palavra vereadora Cássio Portela senhoras e senhores boa tarde boa tarde presidente boa tarde nobres pares boa tarde a todos que nos assistem pela TV Câmara boa tarde a todos os taxistas aí presentes hoje estou aqui para parabenizar meu amigo Alessandro que recebeu um certificado de posse da Associação dos Condutores Assessores Articuladores Políticos a Capesp com muita honra que nessa data confere o título de diretor de comunicação a Capesp de Guarulhos Alessandro Silva Reis parabéns por mais essa certificada aí e parabéns pelo seu trabalho aí na rádio aí de comunicação levando tudo para o povo aí que o povo merece tá e também quero falar desse semestre que nós começamos trabalhando junto no mutirão junto com o prefeito Guth fazendo algumas revitalizações em praças em estádios demais comecei no estádio da Ponte Grande junto com a minha equipe reformamos lá essa semana mesmo tive uma reclamação que a iluminação não foi feita falei pro município que a gente vai brigar por esse direito de vocês poder participar à noite no parque na caminhada meu amigo Laurir Rocha Pietá também que tá aí presente com a gente no esporte ajudando junto com o professor Tom aí secretário aí que tá correndo junto aí meu amigo Luiz da Sede também ô Luiz junto no esporte aí e é isso que eu tenho pra falar aí fizemos também a limpeza em Cumbica na Laura da Purificação onde conversamos com a diretora e estamos com um projeto pra tentar usar esse espaço que a gente faz a limpeza fazer uma azorta comunitária pra de vez o pessoal descartar entulho descartar as coisas que tem dentro da casa deles plante um pelo menos um pé de alface obrigado tenha uma boa tarde e os taxistas aí boa tarde pra vocês também tá com a palavra vereadora de milson souza boa tarde a todos e a todas o público que nos assiste em casa vereadores e vereadoras público aqui presente inicialmente gostaria de saudar os taxistas que visitam essa casa no dia de hoje sejam bem vindos já consultando a pauta eu verifiquei que vocês terão a representação de vocês que vai usar 10 minutos da tribuna pra poder expor a opinião de vocês aqui então depois dessa parte da sessão nós vamos ouvir com muita atenção a opinião que vai ser trazida aqui mas de qualquer forma fica a nossa saudação sejam bem vindos gostaria de registrar aqui senhor presidente senhores vereadores e aqueles que nos assistem na tv câmara e não poderia deixar de ser diferente a votação que nós tivemos ontem no congresso nacional uma votação transmitida ao vivo pelas redes de tv e onde nós verificamos que o presidente interino sempre interino Michel Temer porque não foi eleito com voto do povo Michel Temer não disputou uma eleição ninguém votou nele e mesmo assim nós tivemos lá a maior parte do congresso da câmara dos deputados votando pelo arquivamento da denúncia contra Michel Temer dizer que mais uma vez nós vimos ali que a classe política continua virando as costas para o sentimento da população mais uma vez nós verificamos ali que a classe política em sua ampla maioria no congresso nacional viraram as costas para aquilo que as ruas pedia há muito tempo ou seja a crise econômica os 14 milhões de pais de família desempregados no Brasil uma crise econômica sem precedentes agravada e aprofundada por um governo que não tem representatividade um governo que distribuiu nos últimos dias bilhões de reais para se manter no cargo de presidente distribuindo emendas para os parlamentares votarem a seu favor o congresso a câmara dos deputados ontem deu um exemplo de como não devemos fazer política a câmara dos deputados ontem virou as costas para o sentimento do povo brasileiro o povo brasileiro tem o sentimento que o presidente temer por amplas pesquisas deva ser afastado pelas notícias que foram vinculadas pelos vídeos e áudios que foram gravados o povo brasileiro deu um sinal não só através de pesquisas mas também através de manifestações muito fortes em todo o Brasil e mesmo assim o conjunto da câmara dos deputados optou pela manutenção de temer e não abertura do processo de impedimento deste ilegítimo presidente da república agravado ainda muitos deputados utilizaram como argumento de que o país não poderia perder a sua estabilidade de que não votariam pela admissão porque extraria caos e instabilidade econômica aonde que está essa estabilidade econômica com 14 milhões de pais de família passando dificuldades aonde está essa estabilidade econômica onde os programas sociais sofrem um um rebaixamento sofrem uma diminuição brutal aonde que está a estabilidade econômica de um país que continua funcionando na base dos acordos e dos conchavos na câmara dos deputados aqueles deputados presentes em Brasília que tiveram a oportunidade de emitir um não ao relator emitir um sim a investigação eu gostaria de deixar registrado nessa casa o nosso apoio incondicional a eles mas também reiterar aqui aqueles deputados que movidos pela liberação de verbas aqueles deputados que movidos pela liberação de recursos votaram a favor de um presidente que tem apenas 5% de aprovação de opinião pública votaram num presidente que não tem a menor condição de exercer o cargo é a desmoralização dentro do Brasil e a desmoralização frente aos organismos internacionais e aos outros países então quero aqui hoje deixar registrado nossa profunda indignação com o acontecido ontem na câmara dos deputados em Brasília e dizer que mais do que nunca se faz necessário eleições diretas já que o povo seja chamado a escolher o próximo presidente da república que o povo vá às urnas que o povo decida qual dos rumos que ele quer e antes de mais nada fora Temer obrigado a todos que prestaram atenção com a palavra o vereador Wesley Casaforte senhor presidente nobres pares ao público presente a vocês que nos assistem em casa pela tv câmara eu quero eu quero desde já aqui cumprimentar os colegas taxistas a grande maioria da Guarucop que se faz presente hoje nesse plenário da câmara municipal de Guarulhos no qual é uma casa democrática de leis quero parabenizar aqui o presidente da câmara municipal pelo seu aniversário vereador Eduardo Soltur que aniversaria nessa data de hoje quero também já aqui cumprimentar a vereadora que toma que assume essa casa dona Maria que retoma essa casa dona Maria seja bem-vinda cumprimentar aos amigos que se fazem presente bom não poderia mais uma vez deixar de vir essa tribuna dessa casa de leis como mencionado desde o início desse meu mandato nesse ano de 2017 pontuar mais uma vez a questão do acesso da abertura do aeroporto da cidade de Guarulhos abertura essa no qual impacta diretamente a questão do trânsito e o acesso de mobilidade dentro da cidade de Guarulhos então no meu posicionamento no papel de vereador eu não poderia deixar mais uma vez de me fazer presente essa tribuna e colocar aqui a minha situação de desagrado com aquele fechamento imposto pela Grua Airport dentro do âmbito do município de Guarulhos então meu posicionamento aqui mais uma vez é de cobrança e pedindo mais uma vez a compreensão dos nobres pares para que juntos buscamos essas soluções para que o mais rápido possível seja reaberto ou que seja aberto um novo acesso daquele aeroporto vereador Eduardo Barreto que já vem brigando desde o mandato anterior do ano de 2013 o vereador tomou um posicionamento de pautar sobre aquela questão do acesso do aeroporto como demais colega meu vereador amigo de bancada o vereador doutor Eduardo Carneiro o vereador que também toma posicionamento dentro da região o meu amigo vereador Sérgio Magno e dentre outros vereadores dessa casa que se posicionaram também a favor dessa luta vale lembrar mais uma vez aqui que não vou deixar mais uma vez se haver um acidente aéreo na região do Jardim San João na região do Jardim Presidente Dutra eu pergunto por onde que virá os carros de resgate uma vez que nós não temos ali nem o corpo de bombeiros nem hospitais e nem mesmo ala de queimados nós temos no nosso município algumas pessoas até se cansam de ouvir esse meu discurso aqui mas eu falei e não vou me calar diante dessa situação que se agrava dentro do nosso município mais uma vez aqui quero cumprimentar o presidente o presidente Eduardo Soutur pelo seu aniversário desejar os parabéns e esperar a festinha e o churrasco de hoje vereador tem uma promessa do chopin hoje a noite então quero aqui cumprimentar o presidente pelo seu aniversário e parabenizar a todos os vereadores pela atitude de vir cobrando e trabalhando por esse município muito obrigado 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 vereador Wesley mas informar o senhor que eu virei vegetariano informo aos senhores e diz que o vereador Tiago Surfista solicitou 15 dias de licença para tratar de assuntos particulares de 3 a 17 de agosto sendo devidamente deferida pela presidência o atual primeiro surpreende do PRTB senhor novinho Brasil está presente a sessão e entregou a documentação necessária à posse convido o senhor novinho Brasil a prestar o compromisso regimental e assinar o termo de posse prometo cumprir fazer cumprir as leis e exercer meu mandato dentro dos princípios da ética e da moralidade na defesa da liberdade da justiça social da igualdade de direitos dos demais valores fundamentais do homem e na promoção do bem geral do município e do povo declaro empossado no cargo de vereador o senhor novinho Brasil informo que encontra-se sobre a mesa requerimento de licença onde o vereador novinho Brasil solicita 15 dias de licença para tratar de assuntos particulares no período de 3 a 17 de agosto devidamente deferida pela presidência o atual segundo suplente do PRTB senhor José Carlos Alves Veloso está presente em a sessão e entregou a documentação necessária à posse convido o senhor José Carlos Alves Veloso a prestar o compromisso regimental e assinar o termo de posse prometo cumprir e fazer cumprir as leis e exercer meu mandato dentro dos princípios da ética e da moralidade na defesa da liberdade da justiça social e da igualdade de direitos dos demais valores fundamentais do homem e na promoção do bem geral do município e do povo declaro empoçado no cargo de vereador o senhor José Carlos Alves Veloso não tendo mais oradores escritos do por encerrado o pequeno expediente passemos a tribuna livre com a palavra senhor Marcos Buges dos Santos por dez minutos minutos o 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 que é isso? O que é isso? O que é isso? Oi, 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 suspendo, suspendo os trabalhos por 10 minutos. O que é isso? 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 A gente fala ao vivo do plenário, a sessão foi interrompida há alguns minutos e o presidente pediu uma suspensão de 10 minutos dos trabalhos porque a gente está tendo bastante manifestação aqui. Foi bem no momento que a gente entrou na Tribuna Livre e o primeiro inscrito na Tribuna Livre ia falar é o Marcos Buges dos Santos e o Marcos, Marcos Buges dos Santos, ele é representado representante da comissão de motoristas de aplicativos, então ele está aqui, veio se manifestar, mas logo aqui atrás de onde a gente está tem a galeria e ali na galeria tem bastante gente e eles estão se manifestando também por conta desse uso da tribuna do senhor Marcos que é representante dos aplicativos de transporte da cidade e as pessoas que estão aqui na galeria são taxistas, por isso essa manifestação que a gente está vendo aqui ele não conseguiu falar, não conseguiu fazer uso da palavra por conta do barulho que fica bastante alto aqui e ninguém conseguiria ouvir o que ele está falando, por isso o presidente pediu uma suspensão dos trabalhos de 10 minutos. Por enquanto a gente já teve na sessão o pequeno expediente, alguns vereadores fizeram uso da palavra e falaram sobre a presença dos taxistas. Eu quero dizer a todos, tanto do Uber quanto os taxistas, que fizeram um acordo entre o senhor Marcos, que está representando os motoristas do Uber e o Robson, está certo? Então os taxistas vão respeitar a palavra do Marcos e os motoristas de Uber vai respeitar a palavra do Robson, correto? Correto? O Robson já está falando com os taxistas e o Marcos, o Marcos também vai falar com o pessoal do Uber. é a melhor saída e é democrático. Robson, assim que você fala, dá ok? Posso. Reaberto os trabalhos, com a palavra o senhor Marco Buges dos Santos. Boa tarde a todos, boa tarde aos taxistas, são meus ex-parceiros, que eu respeito muito. Boa tarde ao presidente da casa, boa tarde aos secretários, todo mundo. Eu estou aqui hoje para pedir que o prefeito atual de Guarulhos... Espera um momento, senhor Marcos. Senhor Marcos. Robson, segura aí, Robson. Vai lá, Marcos. Continua. Com a palavra. Então eu quero falar para você o seguinte, no último dia 25 foi vinculado no jornal de Guarulhos, Guarulhos hoje, que o prefeito Guti já está se elaborando o novo decreto de Guarulhos referente aos aplicativos de APP, como 99, Easy, Cabify e Uber. Eu represento a comissão dos motoristas de aplicativo de São Paulo e Guarulhos. Por sermos morar na região de Guarulhos, eu vim pedir o direito na tribuna de falar sobre isso, que os motoristas de aplicativo, como os taxistas, estou esperando muito que decida o decreto aqui na nossa cidade. Como eu prestei sete anos como taxista na Guarucop e sete meses na Copper Guarulhos e fiquei desempregado, procurei um lugar para me ganhar meu pão. Certo, pessoal? Então eu quero o seguinte, eu quero tanto respeito meu com os vereadores e quanto aos meus ex-amigos os taxistas, considero amigos ainda, viu? Viu? Considero sim. Então, desse jornal de Guarulhos aí, saiu com o secretário de transporte de Guarulhos, falou que os aplicativos aqui em Guarulhos estão uma bagunça. Infelizmente, está uma bagunça sim. Por quê? Porque falta formular o decreto para que todo mundo ande na linha, procure o seu ganha-pão, como os taxistas e os motoristas de aplicativo. É isso que a gente quer. A gente quer levantar de manhã e trabalhar e não ser jogado na cara e falar que a gente é candestino, etc. Eu tenho cadastro em Guarulhos como taxista, eu tenho o cadastro da SP Trans lá em São Paulo, Departamento de Transporte. Nós não somos marginais. Tenho cadastro, tenho tudo e lutamos por isso. Lutamos que sentemos na mesa para bater o decreto, certo? Não tirar de espelho como São Paulo, porque acho que dá para melhorar aqui em Guarulhos. Muita coisa referente ao decreto de São Paulo. É isso que a gente quer. A gente quer mais segurança, tanto para a gente que estamos na rua, como os taxistas que começaram também. A gente não está pensando só na gente, está pensando em todos. Só esse mês já morreram três, quatro Ubers, certo? Então eu penso assim, eu acho que todo mundo tem direito de ganhar o pão, certo? Não sou marginal, sou trabalhador, sou morador de Guarulhos e eu quero continuar trabalhando na minha cidade e quero sentar a mesa para debater o decreto com o prefeito e também os secretários de transporte da cidade, certo? Então é isso que eu falo. Não estou aqui para denigrir mais de ninguém, estou para lutar pelo direito meu de cidadão, certo? Então é isso, pessoal. É isso que eu tenho para falar. A gente quer sim sentar com o prefeito e debater o decreto para que todo mundo tenha a linha para ganhar seu dinheiro, seu ganha-pão e trabalhar honestamente, certo? E não clandestino, mas sim legalizado e pagar nossos impostos como pagamos lá em São Paulo. É isso aí, pessoal, que eu tenho para falar, tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Com a palavra o senhor Robson de Jesus Xavier. O senhor Robson de Jesus Xavier. O senhor Robson de Jesus Xavier. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Vereadores, vereador Eduardo Soltor, na figura de que cumprimento todos os demais. Estou aqui hoje para chamar a atenção para a desorganização do setor de transportes remunerado individual de passageiros do município de Guarulhos, por meio de empresas denominadas plataformas tecnológicas tais como Uber 99, Cabify e Eise. É visível o grande número de motoristas particulares explorando atividades sem qualquer controle do poder público municipal. Todos os dias são noticiados fatos negativos envolvendo motoristas particulares, seja quanto às condições do veículo, seja em relação aos atos praticados pelos próprios motoristas. Há um número de casos de assédio, roubo, estupro e cobranças indevidas nesse meio de transporte regular. Como é sabido, o transporte público individual está sendo afetado diretamente, com a queda de cerca de 60% do faturamento dos taxistas. que se veste sob o manto do compartilhamento e da economia solidária para apenas lucrar, explorar trabalhadores, aniquilar a concorrência e dominar o mercado, o que vem fazendo a passos largos em todas as cidades do nosso país. É interessante mencionar que, embora atuem com base em decisões judiciais, que por hora preligiam a livre iniciativa e a livre concorrência, o desrespeito à legislação de trânsito é manifesto, valendo citar, por exemplo, os artigos 107, 135, 231, no seu parágrafo oitavo, do Código de Trânsito Brasileiro. Quero aqui, também, só para citar os artigos aqui, o artigo 107, os veículos de aluguel destinados ao transporte individual ou coletivo de passageiros deverão satisfazer, além das exigências previstas desse Código, as condições técnicas e aos requisitos de segurança, higiene e conforto estabelecido pelo Poder concedente, para autorizar, permitir ou conceder a exploração dessa atividade. Artigo 231, no seu parágrafo oitavo, efetuando transitar com o veículo, efetuando o transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente, infração, média, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo, dentre outras leis federais, que o tempo aqui exposto não vai dar tempo de eu mencionar para os senhores. Quando eu falo aqui, senhores, que o movimento do taxista caiu em torno de 60%, nós fizemos um levantamento, o mês passado, só para o conhecimento dos senhores, ano de 2014, de período de janeiro a dezembro, foram efetuadas 2.508 corridas no ano, com uma média de valor líquido mensal 4.618, o ano de 2015, se atentem ao ano, por favor, período de janeiro a dezembro, 2.073 corridas, média do valor líquido mensal, 4.550, ano de 2016, período de janeiro a dezembro, 1.922 corridas, média de valor líquido mensal, 3.778,56, ano de 2017, período de janeiro a 30 de junho, 519 corridas, média de valor do líquido mensal, 2.254,02. Nós não estamos aqui, senhores, para nos fazer de vítima, de coitadinhos. Vou mencionar para os senhores aqui os casos que estão levando até o sindicato. Esclareça essa honrosa casa de leis que, adivinha a situação financeira vivenciada pelos taxistas, resultante efetivamente da redução das corridas, proveniente do transporte ilegal de passageiros, conforme assim citado, muitos profissionais trouxeram a esse sindicato situações judiciais de execução, tanto em sua vida pessoal, execução de alimentos, execução de débitos, quanto na vida profissional, tendo, inclusive, seus veículos como objeto de ações judiciais, de busca e apreensão. O que o taxista quer, o que ele almeja, é trabalhar com dignidade, com uma concorrência leal, que tenha regras para todos, porque hoje, do jeito que está o sistema, é inviável, não tem condições. Quero mencionar para os senhores aqui, que o meu antecessor falou dessas empresas de tecnologia. Nós fizemos uma consulta ao site Reclame Aqui no dia de hoje, por volta das 11h30 da manhã. As empresas mais reclamadas nos últimos 12 meses. O Uber está em oitavo lugar. Só está perdendo para empresas de telefonia e TV a cabo. As piores empresas dos últimos 30 dias. O Uber está em terceiro lugar. Mais reclamações, as mais reclamadas no dia de hoje. Nós consultamos isso 11h30 da manhã. O Uber está em sexto lugar. Então, portanto, senhores, mesmo que a sociedade queira usufruir de uma opção ao táxi, qualquer serviço de transporte de passageiros é coisa séria. E somente pode ser executado por motoristas autorizados pela Prefeitura, com carros vistoriados e cumpridores dos requisitos exigidos. Portanto, mostra-se urgente a regulamentação do serviço de transporte privado, com regas caras, limite do número de veículos e a fixação de condições para que os dois serviços, público e privado, sejam viáveis economicamente. Pois, da forma como está atualmente, toda a frota será sucateada com prejuízo para a coletividade dos usuários. O senhor presidente, eu gostaria de pedir autorização à vossa excelência que nós trouxemos um material aqui para entregar para cada um dos excelentíssimos vereadores e vereadoras. Então, eu agradeço a oportunidade, um forte abraço e fiquem todos com Deus. O senhor presidente, eu agradeço a oportunidade, um forte abraço e fiquem todos com Deus. Faça a distribuição do material para os senhores vereadores e vereadoras. Com a palavra, o senhor Edilson Pereira de Souza. Com a palavra, o senhor Edilson Pereira de Souza, por dez minutos. O senhor Edilson Pereira de Souza não está presente. Passemos ao grande expediente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador doutor Eduardo Carneiro. Senhor presidente, gostaria de saber, vossa excelência, quem é o presidente da comissão de trans-transportes desta casa. Vereador João Barbosa. Perfeito, senhor presidente. Complementando a questão de ordem, eu, conversando com alguns vereadores da base do governo, vereadores da oposição, achamos por bem, dada a complexidade do tema, sugerir ao nobre colega vereador, presidente da comissão de trans-transportes, vereador João Barbosa, que chame uma audiência pública para que possamos discutir o tema que foi discutido aqui nessa tribuna. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador pastor João Barbosa. Essa questão de ordem em relação a essa questão do nosso nobre líder, Eduardo Carneiro, falando a respeito dessa audiência pública. Eu sou de pleno acordo, nosso líder, porque são duas categorias que servem a nossa população e nós, como vereadores desta casa, nós temos que trazer esse assunto à baila com a grandeza que esta casa é. E atendendo o pedido de vossa excelência e de líderes desta casa, vereadores, nós propomos, sim, nós só vamos aqui definir uma data adequada para nós podermos estar atendendo as necessidades da nossa população e das categorias, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Pastor João Barbosa falou pelo artigo 151. E tem um senhor secretário para a leitura. Pela ordem, senhor presidente. Que se lesse, porque o primeiro ponto da pauta é a leitura e discussão do requerimento 3652 e eu gostaria de consultar a vossa excelência e solicitar que se lesse na íntegra o requerimento que não é muito grande, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Que o presente requerimento fosse deliberado nominalmente, submetido ao plenário, a solicitação foi aprovada. Correta, gerente? Absolutamente correta, senhor presidente. Foi aberta a discussão deste requerimento na supracitada sessão, onde o vereador professor Romulo Ornelas e a vereadora Janete Rocha Pietá fizeram uso da palavra, tendo em vista que o processo de discussão não havida sido concluído, devido ao encerramento desta parte da sessão por término do tempo regimental. Continua em discussão. Passa para a votação e a senhora poderá falar novamente. Tá bom, mas eu gostaria de questão de ordem. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Presidente, é rito da Câmara Municipal de Guarulhos quando tem um ex-vereador presente fazer menção desse vereador? Com certeza. Está presente o vereador Edmilson Americano, presidente? A quem solicitou a suspensão dos serviços para que possamos ouvi-lo por 10 minutos? Quanto à questão da sua vasta experiência no assunto do transporte público? Eu só peço a compreensão do ex-vereador amigo nosso, o vereador Edmilson Americano, que eu já coloquei em votação um requerimento. E assim que nós votarmos este requerimento, passarei a palavra ao ex-vereador Edmilson Americano. Senhor presidente, pela ordem. Não vai? Eu entrou em apresentação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Janete. Pela ordem, senhor presidente. Eu só queria justificar a ausência do vereador Sérgio, o motivo para te dar um... Está justificado, vereador. Obrigado. Nós estamos em votação, gente. Questão de ordem, senhor... Nós estamos em votação. Eu vou encerrar a discussão, vereadora Janete. Questão de ordem, eu quero... E a senhora vai usar a palavra novamente. Eu quero... Então, encerrada a discussão, em votação. Eu, por favor, eu gostaria para encaminhar... Pela ordem, vereadora Janete vai se apetar, para encaminhar a votação. Senhor presidente, vereadoras e vereadores e todos que nos assistem. Eu gostaria de dizer que a motivação desse requerimento, que certamente tem a rejeição por encaminhamentos já ocorridos em uma votação nominal, eu queria solicitar aos vereadores e vereadoras que dessem oportunidade a esta vereadora, que também é arquiteta, fazer um diagnóstico, porque nada mais é essa proposta de um diagnóstico da cidade sobre o ponto de vista do que está ocorrendo na minha casa, minha vida. Ora, como arquiteta, eu defendo, politicamente como vereadora, eu também defendo, que moradia não é somente um lugar para se esconder, um apartamento. Tem que se criar toda uma estrutura antes. E todos da base, todos da base do prefeito Guti, não tem que temer. Eu não vou cobrar nada do prefeito Guti, porque quem construiu esses condomínios foi no governo Eloy Pietá, no governo Almeida. E nós precisamos, nós precisamos, nós precisamos, nós precisamos de fazer um diagnóstico de como é que as famílias estão morando. Muitas famílias saíram da Ratsuta, de lugares que pegou fogo e ali elas tinham, elas tinham o quê? Elas tinham um lugar para buscar a reciclagem. Hoje elas estão no bairro. Então, a solicitação de uma comissão especial de estudos, veja, ser-se-á um mecanismo que é competência desta casa de estudar, é, a meu ver, muito antidemocrático. De qualquer maneira, eu quero dizer que nós precisamos de entender toda a realidade dos conjuntos habitacionais do Novo Portugal, do Irapuru, do Nova Cumbica, de Nova Bom Sucesso, do Parque Brasília, do Jardim Munira, do Sítio São Francisco, do Jardim Alice, do Jardim Centenário e da Ponte Alta. Então, a solicitação de uma comissão especial de estudos é uma comissão especial de estudos. Isso nos dará um diagnóstico de como está a cidade, sobre o ponto de vista da população que hoje sofre com vários problemas, mas o governo também já está acompanhando isso e caberá a ele tomar as medidas ou não necessárias. Agora, sinto muito que esta casa, pela lei da imposição, me tire a possibilidade de fazer esta comissão de estudos. Uma comissão de estudos não penaliza ninguém, uma comissão de estudos não obriga ninguém a falar nada, a fazer nada, porque é uma comissão que indica, que indica o que vai ser feito. Então, eu não quero voto só, eu quero pedir o apoio de cada vereador e cada vereador no sentido de entender a intenção desta proposta. Esta proposta é uma proposta que vai dar uma ampla visão da real situação dos bairros e da real situação do que sente e como vivem os moradores nestas novas locais habitacionais. Por isso, eu solicito que a comissão especial de estudos sobre a demanda de equipamentos e serviços públicos e privados junto aos novos conjuntos habitacionais populares em Guarulhos, seja aprovada. Essa comissão, uma comissão de estudos, ela não obriga ninguém, mas vai dar um diagnóstico e esse é um papel nosso. Os vereadores e vereadoras têm que ter ciência de todo o quadro habitacional, as coisas boas e os problemas deles decorrentes. Eu sei que eu coloquei essa questão no dia 31. Ora, como é que eu vou pedir licença? Não posso pedir licença se na primeira sessão, se eu sou uma vereadora que trabalha, se eu sou uma vereadora que está aqui nessa casa e traz as propostas, que coloca claramente as suas posições. Então, para encerrar, eu pediria que os nobres e as nobres vereadoras, eu não sou nobre, mas assim é tratado, discuta, participe desta comissão especial de estudos. Talvez eu estejam sozinha, mas saibam, eu entendo o que é a sua posição e eu entendo o que ela que dá. Para concluir, o seu tempo já está esgotado. Só me farão ser e continuará ser a vereadora que pretendo ser. Muito obrigado. Peço. Pela ordem, presidente. Antes de passar a palavra para o vereador Eduardo Barretos, peço a vereadora Janete, respeita o regimento, é 30 segundos após o vencimento da sua palavra. A senhora está passando um minuto, um minuto e vinte. Com a palavra, vereador Eduardo Barretos. Para encaminhar, presidente. Com a palavra. Boa tarde, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Eu quero fazer uma questão de ordem. Está em votação, vereador. E ele está encaminhando votação. Então, após ele, eu faço minha questão de ordem. Muito obrigado, vereador. Boa tarde, presidente. Peço para que seja descontado ali o meu tempo, presidente. Obrigado, Paulinho. Boa tarde, presidente. Boa tarde, novos pares. Boa tarde, todos que estão na galeria, nos acompanhando. Os trabalhadores taxistas. E a todos que nos acompanham em casa pela TV Câmara. Bom, presidente. Vejo aqui o requerimento que há muito me traz preocupação. Muitas vezes nós vemos que os empreendimentos de moradia são entregues numa cidade do tamanho da cidade de Guarulhos. As vezes, mil e quinhentos empreendimentos, vereador Wesley Casaforte, mil e quinhentos empreendimentos, dá em média, pela contagem da média de uma família brasileira, de três a quatro pessoas, quase seis mil pessoas numa região. E nós, ali da nossa região, tivemos agora a entrega do empreendimento recentemente. E isso traz impacto. É natural que traz impacto. É uma preocupação também que preocupa este vereador. Porém, as discussões devem ser trazidas ao Poder Legislativo para que possamos dar um serviço melhor de qualidade e equipamentos para essas pessoas. Transporte público deve ser discutido. Saúde deve ser discutido. Cresce. Porque quando se entrega esses empreendimentos, junto com eles, vêm várias crianças. Pertinente a discussão. Claro que é pertinente. Uma cidade não pode entregar empreendimento sem antes ter o planejamento. Mas aqui eu vejo o requerimento de uma comissão especial de estudos. E já encaminho o meu voto e o justifico. Dizendo que mesmo dentro da política existe o escalonamento da discussão. Aqui na nossa Câmara Municipal, nós temos a Comissão da Moradia. Nós temos vários outros vereadores. Nós temos a possibilidade de chamar uma audiência pública para discutir o assunto. Mas antes dessas medidas serem adotadas, eu não vejo necessidade da formação de uma comissão especial, mesmo que seja de estudo, vereadora Janete Rocha Pietá, quem dispenso um enorme respeito pela trajetória política e pelo caráter e ética que tem. Mas eu não vejo necessidade. Acredito eu que existam ainda alguns meios a serem esgotados, vereador Eduardo Carneiro. Porque senão, nós iremos estar atropelando aqui, até mesmo, a prerrogativa dos vereadores que formam as comissões. Por isso, presidente, nobres pares, vereadores e vereadoras, eu encaminharei o meu voto contrariamente. Contrariamente. Porque, como eu já disse aqui e reafirmo, é uma grande preocupação que eu tenho também, planejamento da cidade, que estamos aí em curso com a discussão do plano diretor da cidade de Guarulhos. que iremos discutir questões como essa, questões como o transporte público, o transporte público que queremos ter na cidade de Guarulhos. A cidade que queremos ter daqui a 10 anos. Porém, plano diretor discutido, sem metas a serem cumpridas periodicamente, é vão à discussão. Não podemos colocar uma meta para 10 anos sem termos metas mensais, metas anuais, a serem cumpridas. Porque senão, a meta dos 10 anos, jamais iremos alcançar. Reafirmo aqui, com todo o respeito que tenho a requerente desse pedido, mas acredito que ainda há discussão a ser feita nesta casa. Por isso, encaminharei o meu voto, não. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Lauri Rocha. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, presidente. A todos que me assistem em casa. Está encaminhando a votação. Está encaminhar, presidente. Com a palavra. E aos nobres pares aqui. Como já dito aqui pelo nobre vereador Eduardo Barreto, até um pouco da minha fala, inicialmente, já foi dito aqui. E eu, como membro hoje, de uma comissão especial de estudos, inclusive de um condomínio que está tendo problema, vereadora Janete, também venho aqui me posicionar e, com respeito à senhora, também já encaminhar o meu, já dizer o meu voto, que não concordo, porque nós aqui vereadores não precisamos de uma comissão especial de estudos para também irmos até os condomínios e fazermos as nossas investigações. Cada um tem essa autonomia, os vereadores na cidade. Já como dito pelo vereador Barreto, atropelar os passos fica um pouco complicado nessa casa, que senão abriremos uma comissão especial de estudos atrás da outra. É claro que os vereadores têm que ter a obrigação aqui de se preocupar com a população, mas a ordem tem que ser seguida. Então, eu acredito que nós, vereadores, temos sim a possibilidade de investigarmos e, após concluirmos algum fato grave, solicitar nessa casa alguma comissão especial de estudos. Mas uma coisa genérica, fica muito complicado para todos os vereadores aqui ficarmos formando comissão uma atrás da outra. Então, o meu posicionamento, já encaminhando o meu voto como não, com respeito também à senhora, não poderia deixar de falar, até pelo fato de hoje, eu já participar de uma comissão onde estamos analisando, analisando, é, já estudamos o problema que está tendo em um dos condomínios na cidade. Muito obrigado. Vereador João Darcy, questão de ordem. Questão de ordem, João Darcy? Não. Para encaminhar. Com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, nós iniciamos esse debate já na sessão passada e peço um pouquinho de paciência aos queridos taxistas que estão aqui. Daqui a pouco, o meu xará, ex-vereador dessa casa, Edmilson, americano, vai falar. Mas, antes, nós temos que sair dessa votação aqui e eu gostaria de encaminhar de forma diferenciada. A vereadora Janete apresentou esta comissão de estudos que é algo corriqueiro, eu diria, nesta casa. E, na verdade, quem aqui seria contrário a estudar, a elaborar uma proposta que serve para nortear o governo, que serve para alertar as autoridades, seja a Secretaria de Habitação, seja o Ministério Público, seja os movimentos sociais de moradia na cidade. Eu não vejo por que nós não aprovarmos a criação de uma comissão de estudos. Ou seja, será que nós não teríamos condições de doar um pouquinho do tempo de cada vereador aqui para estudar essa questão? Vou dar um caso concreto para vocês. Esses empreendimentos do Minha Casa Minha Vida têm atendido muita gente. No Lavras, nós temos lá 1.500 famílias que estão no Portal Flora, divididos nos três condomínios. São 1.500 famílias que vieram de diversas situações da cidade. E é óbvio que sempre quando você aporta em qualquer governo uma quantidade de pessoas num bairro diferente, você vai ter que preparar uma estrutura para isso. Ah, mas o governo não preparou. Nós não estamos aqui dizendo que é culpa desse governo ou do governo anterior. O que nós queremos é entender como é que a gente faz para minimizar o sofrimento da população desses entornos. Existem falta de vagas de creche, existem falta de vagas no ensino regular, existe uma dificuldade para as mulheres do atendimento à saúde da mulher nas unidades básicas dessas regiões, existem dificuldades com o transporte coletivo, que mal teria esta Casa de Vereadores reunir uma comissão de estudos para poder elaborar um texto bem fundamentado, bem debatido, trazer aqui as comissões de moradores, trazer os síndicos, trazer as autoridades da habitação da atual gestão, trazer os técnicos da Prefeitura. Então, eu não vejo por que nós utilizarmos aqui esse instrumento de impedir a criação de uma comissão. Então, eu acho muito ruim a forma que nós estamos fazendo, porque nós vamos voltar a um debate que nós tivemos no primeiro semestre. Primeiro semestre, nós tivemos aqui, nós, da oposição, colocando muito claro qual que é a nossa opinião e sempre debatendo de forma muito correta e muito coerente. Nós não queremos vir aqui, em hipótese nenhuma, jogar para a torcida. Nós não queremos, em hipótese nenhuma, vir aqui, por exemplo, hoje que nós estamos com a casa cheia e culpabilizar o governo atual ou o governo anterior da situação e da reivindicação que trouxe quase 200 pais de família que estão hoje aqui participando da sessão. Não é isso que nós estamos fazendo, a gente quer debater no outro nível. Qual que foi a proposta e tem concordância desse vereador do líder do governo? Uma audiência pública, plenamente em concordância com o presidente, que é o vereador João Barbosa, que já disse, vamos convocar essa audiência. Então, uma comissão de estudos nada mais é do que o momento da gente aprofundar determinados temas. Então, eu pediria aqui o bom senso aos vereadores que a gente não mate uma iniciativa que seja de estudar os problemas da cidade. Sob pena de nós, da oposição, termos que exercer o nosso legítimo direito de obstrução em outros temas que a gente não discordar. Exercer o nosso direito de obstrução em outras comissões de estudo que pode ser que a gente ache que não deva ser feito. Nós não vamos trabalhar assim. Nós queremos trabalhar de forma clara, de forma coerente. Então, eu peço aqui aos vereadores que façam o voto favorável ao requerimento apresentado pela vereadora Janete. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Wesley Casaforte. Para encaminhar. Com a palavra. Senhor presidente, nobres pares, ao público presente, a quem nos assiste em casa pela TV Câmara, ouvi atentamente os vereadores que me antecederam nessa tribuna, vereadores que desfilaram por essa tribuna, mencionando sobre a questão da vereadora Janete Pietá sobre a comissão especial de estudo. Aparentemente, o que é posicionado aqui nessa casa dá a entender que essa casa está inibindo vereadores de fiscalizarem. O papel do vereador nesta casa de leis é fiscalizar e legislar. E uma comissão especial de estudo não tem nada a ver com fiscalização, vereador. Agora, se quiser vir aqui trazer uma CEI, uma comissão especial de inquérito, aí sim, aí eu sou favorável. E aí nós vamos fazer o levantamento de tudo o que foi feito lá atrás, nós vamos ver aqui, nessa comissão especial de inquérito. Agora, a comissão especial de estudo não vai fiscalizar nada. E cabe ao papel do vereador fiscalizar, independente de uma comissão especial de estudo ou não. Ou não. Então, o que dá a entender aqui nessa casa que os vereadores se posicionam, que essa casa está inibindo o papel de fiscalizar. E isso o vereador tem por papel fazer a sua fiscalização. Então, fica aqui o meu posicionamento como vereador desta casa e, dizendo bem claro, comissão especial de estudo não serve para fiscalizar nada. Agora, se quiser abrir uma comissão especial de inquérito, vamos investigar, sim. Vamos investigar tudo o que foi feito no passado, esses últimos 16 anos. Muito obrigado. com a palavra o vereador Geraldo Abra mão. Abra mão. Solicito aos senhores vereadores que dirijam os terminais para o voto eletrônico. Voto não. Eduardo Carneiro vota não. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Wesley. Conseguirá meu voto não. Vereador Wesley vota não. Laurinho Rocha vota não. Vereador Laurinho Rocha vota não. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Luiz da Sede. Vota não. Vereador Luiz da Sede, vota não. Informo aos senhores vereadores que os terminais estão funcionando. Veja o Dárcio. Terminal está funcionando. Vereadora Dona Maria. Vereador Doutor Araújo Sandes. Vereador João Barbosa. Vereador Marcelo Seminaldo. Vereador Paulo Roberto. Professor Jesus, vota não. É encerrada a votação, rejeitado, arquive-se. Para justificar, senhor presidente. Uma palavra, vereador Romulo Nornelas, para justificar o voto. Senhor presidente, senhores vereadores, talvez a população que nos assiste em casa pela TV Câmara não entendeu, a gente tentar aqui explicar o que foi a votação aqui, o que foi votado aqui, que os vereadores da base do governo Gutt, vereadores que fizeram discurso na eleição passada, com discurso de nova política, com as velhas práticas. Aqui, as velhas práticas. Voltando, lá nos anos 90, 80, 70, que a oposição não tinha direito de fiscalizar. A oposição não passava requerimento aqui, não passava sem, não passava comissão de estudo aqui nessa casa. Então, nós vivemos um período aqui dos governos populares aqui na casa, que passava, ninguém fazia oposição a isso aí, deixava a oposição fazer as investigações que deveria. Aqui, a velha, estou vendo aqui, a nova política com as velhas práticas. Entendeu? Talvez o Dias Gomes quando escreveu suas obras, a mais famosa delas, ou uma delas, no qual eu vou me referir, que é o Bem Amado, que cita as práticas coronelísticas, repressoras de regiões do Brasil, principalmente no período colonial. Está aqui a prática da base do governo aqui, ressuscitando aquelas práticas horríveis, que é o que? O vereador não tem direito de fiscalizar. Agora, é só falta que chegar aqui um argumento de, no entretanto, finalmente, que é o Dorico Paraguaçu chegar aqui e fazer um discurso fazendo essa defesa. Porque ressuscitar a velha política é o que estão fazendo. aquelas práticas velhas, coronelísticas, que é proibir um vereador de saber o que está acontecendo ou criar, fazer umas cobranças melhor nos empreendimentos aqui da cidade. Quem conhece os empreendimentos aqui, principalmente naquela região do Vermelhão, ali no Centenário, vários os empreendimentos lá, está com problema. Os moradores lá do Centenário, devem estar me ouvindo, vai me entender o que eu estou falando. Lá, as construções ao redor não tem iluminação, não tem mobilidade urbana, ônibus, não tem escola suficiente, não tem UBS. pô, é isso que os vereadores, os vereadores da oposição estão querendo fiscalizar e dar uma alternativa para a Prefeitura. Infelizmente, infelizmente, a prática coronelística retógrata do bem amado do Odorico Paraguaçu está sendo ressuscitado aqui, que para mim eu acho que já tinha morrido. É isso, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente, para justificar. Com a palavra para justificar o voto. Olha, eu respeito a votação feita aqui por essa casa e exijo respeito no sentido e aí eu quero argumentar, eu quero mudar o regimento interno, que se mudasse o regimento interno, como esse caso de grande relevância, que é o problema do transporte, teria um maior espaço. Esse regimento externo está quadrado. Agora, não me venha com todo o respeito, vereador Wesley, dizer que uma comissão especial de estudos não tem sentido. Eu vou ler, sim, vou ler o artigo 98. O artigo 98 do regimento interno diz o seguinte, uma comissão especial de estudos são aquelas que destinam a apreciação, a elaboração de estudos de problemas municipais. Isso não substitui a comissão de habitação e a tomada de posição da Casa, da Câmara, em relação a assuntos de reconhecida relevância. Então, essa Casa aqui tem o papel não só de fiscalizar, tem o papel de fiscalizar, tem o papel de elaborar leis e tem o papel de fazer diagnóstico. Disse algum vereador, eu não vou citar o nome, que eu não sei se é o vereador Lauri, que eu muito respeito, e o Barreto, que eu também muito respeito, o seguinte, que, primeiro, a comissão de habitação pode receber. Não, a comissão de habitação, ela tem um papel específico, por exemplo, de estudar o projeto, vou dar um exemplo, o projeto do vereador Eduardo Carneiro, que está querendo, está propondo aprovar o Uber. Então, a comissão de transporte vai discutir esse problema, viu, Vicente? Agora, a comissão, ela trata do problema das leis que vêm, ou, por exemplo, do problema que está colocado aqui, Uber versus taxis. Porém, uma comissão de estudos, eu não propus estudar lei de vereador Beltrano ou vereador fulano. a proposta é de fazer um amplo diagnóstico da realidade cruel dos moradores. Por exemplo, os moradores, eles chegam, eles saem do seu lugar, eles são rejeitados pelos moradores. nós vimos no Portal Flora, não é, vereador Moreira, que está faltando o transporte, sim, 1.500 famílias, mas isso o governo já sabe, mas a minha proposta não era de um só condomínio, mas de todos os condomínios da cidade para ter um diagnóstico e um prefeito inteligente e ao astuto e perceberia muito bem que esse estudo levado a sério poderia, inclusive, subsidiar o seu próprio trabalho. Então, eu respeito essa casa. Agora, não respeito a forma autoritária, como bem disse o vereador Rômulo, professor Rômulo, de que essa casa vai cercear a capacidade que a gente tem dentro do próprio regimento. É um dia triste. Aliás, sabendo deste resultado, eu já vim de preto e amarelo, amarelo, pelo que eu já falei, fora a tema que eu continuo falando, independente do que ele pensa, porque a maioria da população é 3%, e de preto, de luto, porque hoje, dia 3 de agosto, dia da capoeira, essa casa cria uma situação de exceção. claro que eu, como vereadora, posso fazer qualquer coisa em qualquer lugar, mas essa casa está se omitindo do papel coletivo de fazer uma análise do quadro da cidade. É muito triste, mas vocês ouçam o que eu estou falando. Vocês não me calarão, ninguém me calará, sem, muitas vezes, eu fui calada, fui cesseada, dentro, inclusive, do próprio governo que do meu partido, mas nunca me calaram, nunca me tiraram o brilho e nunca me tiraram a capacidade de propor coisas boas para essa cidade que eu amo, respeito e quero vê-la cada vez melhor, independente de quem esteja no governo. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Naldi. Para justificar. Para falar, para justificar o voto. Eu até peço licença a vocês, eu sei que o nobre ex-vereador americano aqui vai falar, é rapidinho, só para dar uma resposta. Olha, eu não consigo entender, eu vim aqui e disse que é papel dos vereadores fiscalizar. O vereador Romulo vem aqui que nós estamos cerceando o direito dos vereadores fiscalizar. Eu desculpe, eu acho que o senhor não entendeu o que foi falado aqui, porque todos aqui concordamos que os vereadores têm que fiscalizar. O que não podemos é ficar fazendo uma comissão de estudo atrás da outra para fiscalizar todos os condomínios da cidade. O que nós precisamos é o seguinte, o vereador que quiser fiscalize, se tem algum problema que traga para essa casa, que ela vai sim tomar as atitudes necessárias. Para isso, nós temos aqui, todo mundo sabe, acho que a cara vereadora Carol Ribeiro, ela deve ser a presidente aqui dos direitos humanos, cidadania e habitação. Então, todo mundo sabe que aqui nós temos as comissões, agora nós não podemos ficar pondo a carroça na frente dos bois. Agora, não me vem aqui o vereador falar em velhas políticas, falando que nós estamos cerceando o direito dos vereadores de fiscalizarem. Todos os vereadores têm o direito de fiscalizarem, ninguém está dizendo ao contrário. A única coisa que eu estou dizendo aqui é que nós não precisamos fazer uma comissão atrás da outra. Muito obrigado e desculpe. Presidente, a palavra está com o senhor. Deixe ficar, presidente. Com a palavra, vereador Eduardo Barreto. Presidente, justifico aqui o voto deste vereador que teve o entendimento de ir pelo não a esse requerimento de uma comissão especial de estudos. Hipótese alguma, querendo ser, se é aqui, a prerrogativa que investe um vereador de fazer a investigação. Jamais. Discordando assim do meu colega Rômulo que há pouco me antecedeu. Jamais. Até porque eu sou um dos vereadores que mais defende o papel do legislativo nessa cidade. E também discordando do entendimento da minha colega que eu já disse aqui que dispenso grande respeito de Janete Petá, presidente, que tem um entendimento um pouco diferente do meu referente a uma comissão permanente. Eu gostaria, presidente, por gentileza, que o senhor fizesse a leitura do artigo 80 até o inciso 3º somente, presidente, já que é um artigo que tem 11 incisos. Gostaria de, fosse lido, apenas o artigo 80, incisos 1, 2 e 3. Rapidamente. Defiro o pedido de vossa excelência, peço ao secretário que proceda à leitura. Artigo 80, inciso 1, discutir e votar parecer... o vereador, o artigo 80... Desculpe, artigo 80, são atribuições das comissões permanentes em razão da matéria de sua competência e das demais comissões no que lhes forem aplicável. 1, discutir e votar parecer às proposições que lhes forem distribuídas, sujeitas à deliberação do plenário. 2, realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. 3, convocar secretários, dirigentes de órgãos da administração direta e indireta e qualquer servidor público municipal para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Obrigado, presidente. Defino o pedido do vereador Eduardo Carneiro, suspendo os trabalhos, Eduardo Barreto, desculpe, suspendo os trabalhos por 10 minutos, peço ao ex-vereador Edmilson Americano para que use a tribuna por 10 minutos. senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, primeiramente, quero agradecer aqui o vereador Eduardo Barreto por ter solicitado a minha fala, agradecer o presidente da casa, Eduardo Solturo, meu amigo pessoal, assim como eu tenho vários amigos nessa casa, por me conceder esse espaço, esse espaço que durante 16 anos pude estar aqui lutando à frente, não só dos taxistas, mas como toda a população. E me orgulho é muito de vir nessa casa, uma casa de debates, uma casa que procura sempre trilhar os anseios, buscar os anseios da população e a qual eu sempre tive grande respeito por ela, antes de ser vereador e não sendo mais vereador. Então, antes de mais nada, eu quero desejar a todos os senhores, a todas as senhoras vereadores e vereadoras, um sucesso, tenho certeza que vocês estão imbuídos da melhor coisa possível para a população, independente das divergências partidárias, das posições ideológicas, inclusive pessoais, de cada categoria, de cada líder comunitário. Mas, enfim, o que nos traz aqui hoje é trazer à baila mais uma vez o tema que permeia aqui não só a cidade de Guarulhos, mas todo o Brasil, que é a questão do transporte feito por carros particulares. E o que a gente sempre defendeu? Nós nunca fomos contra a tecnologia como se foi colocado aqui. Vários vereadores sabem disso porque participaram de vários debates aqui. O tempo todo que nós nos colocávamos é que o carro particular fere o CTB, o Código Transbrasileiro. Inclusive, eu estava falando há pouco com o governador também que é sempre bastante dedicado, Marcelo Seminaldo, e a gente discutindo essa questão que veículo com placa particular não pode. O CTB, o artigo 107-135, veda isso. Mas, infelizmente, o judiciário passa por cima disso. Porque, diferentemente de nós, parlamentares, eleitos pelo povo, o judiciário não anda na população, o judiciário não vai atrás para saber como que está a situação. Porque nós estamos hoje, não só os táxis de Guarulhos, nós estamos com vários taxistas em situações precárias, em questão de falência. Por senhores terem uma ideia, no Brasil, cerca de 15 suicídios cometidos por taxistas. Por que não conseguem honrar com seus compromissos? Taxista de uma categoria centenária, que cumpre as leis, que trabalham dia e noite para transportar o seu passageiro para o seu segurança. Então, nós viemos a essa casa para informar que nós estamos, sim, diferentemente de que colocado por algumas pessoas, nós estamos querendo a regulamentação desse aplicativo, a regulamentação desse serviço de transporte. O que é do jeito que está, não está bom para ninguém, só está bom para essa empresa que surrupia 25% de corrida de cada motorista. Porque, inclusive, para eles, para o motorista do aplicativo, também não está bem, vereador de Mil Sousa. Porque estão sendo escravizados, inclusive, o orador, a pessoa que usou a tribuna livre, tinha um vídeo na internet que retirou, matreiramente, retirou o vídeo do YouTube, metendo o pau nos aplicativos, metendo o pau na Uber, dizendo que era escravizado. E aí, nós fomos procurando o YouTube e foi retirado este vídeo, metendo o pau. Ora, o que nós estamos querendo é simplesmente a regulamentação, regras para os dois lados. Transportar passageiro, vereador de Mil Sousa, é coisa séria, não é brincadeira, tem que ter segurança. Ora, se o taxista é fiscalizado, se o taxista é vistoriado, se você está na fila e o seu pneu do seu carro tem que ser, está em boas condições, se tiver um amassadinho no carro, você é autuado, por que que não vai ter regras para esse aplicativo? Por que a van escolar tem regra, tem que ser vistoriado? Porque o micro-ônibus tem que ser vistoriado, o ônibus tem que ser vistoriado, o fretamento tem que ser vistoriado, o táxi tem que ser vistoriado, o único que não quer ser vistoriado é ser empresa. Não pode. É o único. Uma empresa, uma empresa, e aqui eu não estou sendo contra os motoristas que se utilizam desse aplicativo. nós estamos inclusive chamando eles para discussão, regulamentando, será melhor para todos, será melhor para o passageiro que terá mais segurança, será melhor para o taxista que vai ter condições de concorrer em igualdade de condições. E será bom para esse motorista que ele sim terá autorização da prefeitura e ele sim vai poder escolher o aplicativo que ele quer e não ficar refém do aplicativo como a própria pessoa que usou essa tribuna, falando de aplicativo, criticou que fica refém do aplicativo. Então, o que nós queremos? Pedimos na Secretaria de Trânsito e Transporte, sabemos que vários vereadores se posicionam favoráveis a essa questão, na legislatura passada vários vereadores, inclusive o vereador Geraldo Celestino, criticavam a bagunça que era no Parque Secar, porque ainda continua, estacionando em locais impróprios, trazendo transtorno para a população, vários deles urinando no chão, trazendo mau cheiro, o vereador Geraldo Celestino, cansou de falar isso aqui, cansou de cobrar isso aqui, e o que nós queremos é regra. Se tem regra para um, tem que ter regra para outro. Ganha o motorista de táxi, ganha o motorista de aplicativos, mas principalmente a população. E a população, às vezes a pessoa fala, americano, mas o serviço deles é mais barato. É evidente que é mais barato. É evidente, porque quem coloca a regra é a empresa norte-americana que os exploram, os exploram, os tratam com o escravo. Não tem discussão com eles. E aí você coloca uma tarifa ou você aceita ou você fica desempregado. Então aí eles colocam uma tarifa que você, sujeito cidadão a trabalhar 20 horas por dia, não tem condições de fazer a manutrição do seu veículo e escravizando o seu motorista e aí com a tarifa mais baixa, com a intenção de levar a falência toda a categoria de taxistas no país todo. E essa história, e aí me permite, que eu conheço bastante os vereadores do PT, conhecem muito essa história, escravizando, traz lá baixo e depois põe a tarifa que quer. É o chamado capitalismo selvagem, o capitalismo que você vem e acaba com o seu concorrente para depois você ficar na mão dele. Por exemplo, nós temos a tal da tarifa dinâmica. Essa é a maior das aberrações que eu já vi nesse país. O que é a tarifa dinâmica para o que os senhores sabem? E é isso que nós queremos acabar também. A tarifa dinâmica é quando tem muitos passageiros e poucos carros para atender. E aí você põe a tarifa lá em cima para atrair o motorista. Ora, isso é justo? Sabemos aqui, inclusive hoje, foi muito feliz o jornalista Maurício Siqueira, hoje, quando ele falou no seu programa, que o próprio motorista da Uber falou para eles que eles combinam colocar o aplicativo offline para que a tarifa suba, a hora que subir eles colocam online para poder cobrar a mais do passageiro. Isso não é justo. Se o taxista cobrar a mais e nós sabemos que tem mal taxista que faz isso, e aí ele está passivo à cassação do Ovará. E aí está passivo de ir preso porque é crime contra o consumidor. E aí é ladrão e corretamente tem que ir preso. No entanto, seu aplicativo Uber é sinal de modernidade. Aí fala assim, o passageiro vai se quer. Ué, e no táxi é diferente? Aí falam da máfia de taxista, que tem taxista, que tem quatro, cinco táxis. Não é verdade. Cada taxista tem o seu táxi. Mas no caso do taxista, eu outro dia participei num debate na TV Globo de Santos, na TV Tribuna, a jornalista falou, mas dizem da máfia. Ora, no taxista seria máfia. No caso da Uber, é empreendedorismo. Quer dizer, é bonito estar no site da Uber que você pode ter seis, sete carros explorando seus motoristas. Então, eu faço um apelo a essa casa e eu tenho certeza que essa casa é sensível, que nos ajudem, ajudem a cobrar o prefeito Gutt para que traga a regulamentação. E aqui, só para encerrar, porque eu não gosto de... O meu tempo concedido foi dez minutos, me parece que eu já estou extrapolando. Eu só quero dizer, estava conversando também com o jornalista Pedro Notaro, o cidadão que veio aqui fazer parte da tribuna, usar a tribuna respeitosamente, foi taxista da Guarucópia. Mas hoje ele aplicou sem querer ou intencionalmente, eu acho que deu um passo a moleque de nós, porque ele convocou todos os motores da Uber para estar aqui hoje, inclusive apelando para os caras de São Paulo virem aqui fazer coro. Mas aí, chegando aqui, só tem taxista. Então, eu acho que foi um grande golpe para poder cobrar a tarifa dinâmica da população. Muito obrigado. e aí, Aplausos 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 Reaberto os trabalhos devido ao termo do horário regimental Por encerrado o grande expediente Passemos a ordem do dia Pela ordem, vereador Moreira Pela liderança do PTB, senhor presidente Com a palavra Senhor presidente, antes de cumprimentar os nobres pares Quero com essa voz rouca desejar a vossa excelência Toda sorte do mundo E dar meus parabéns Sabe que tenho carinho por vossa excelência E que Deus lhe proteja sempre E tenha sempre o bom humor De saber conduzir os trabalhos dessa casa Como sempre tem conduzido Vossa excelência é merecedor Disso, pode ter certeza Nobres pares, público presente Também quero aproveitar a oportunidade E não é aqui para puxar o saco É para cumprimentar o nobre vereador americano Qual tive a oportunidade pela primeira vez De adentrar nesta casa E assumir como vereador Sendo suplente do vereador americano E não é à toa que admiro a sua inteligência Um cara que tem 11 mandatos Numa Guarucop Não é para muitos Acho que talvez para bem poucos Então eu gostaria E através da pessoa do vereador americano Qual eu tenho a liberdade de dizer Que se sinta todos os taxistas de Guarulhos Cumprimentado pelo vereador americano E este vereador Parabéns americano Senhor presidente Outro assunto que me faz Usar esta tribuna É que como presidente Da comissão para assuntos de segurança pública Na cidade Recebi a visita Do senhor Miguel Jefferson Tony Senhor Jefferson Miguel Tony Ele é hoje Ouvidor da guarda municipal E por alguns assuntos Nas redes sociais Esse cidadão compareceu Voluntariamente A comissão de assuntos de segurança pública E pediu o uso da palavra O vereador Geraldo Alves Celestino Filho E claro que com a benevolência também Do nobre vereador João Darcio Filho Eu o concedi E ouvimos carinhosamente E registramos na ata Então Algo que queiram Saber sobre esse cidadão Está registrado Na ata Da comissão de assuntos Para a segurança pública Quero também aqui Cumprimentar Não obstante O nosso nobre amigo E vereador Que toma posse hoje Carlos Veloso Que seja bem vindo A esta casa Nobre vereador Que Deus lhe dê a inteligência De saber por esses dias Como trabalhar Para levar algum benefício Algumas cobranças E melhoria A nossa região Que é a região Do Pimentas Cumbica E São João Que é a Ponte Alta Que é a sua região Então com isso Senhor presidente Eu só quis mesmo Usar Pelo PTB Para deixar registrado E agradecer a você Não vou tomar Mais o tempo Muito obrigado E um abraço a todos Falou Pela liderança Vereador Moreira Marrone Pela ordem Senhor presidente Pela ordem Vereador Geraldo Celestino Eu vou falar Pelo artigo 151 Senhor presidente Com a palavra Senhor presidente Senhores vereadores Ao público presente O vereador Moreira Acabou de fazer As colocações aí Quanto a questão Do ouvidor Da guarda civil Metropolitana Da guarda municipal Metropolitana É grande metrópole Né vereador Edmilson Obrigado A guarda civil Municipal Onde Saiu Nas redes sociais Várias denúncias Informando Que o Que o Miguel O nosso ouvidor Havia sido expulso Da polícia militar E ele espontaneamente Ele me procurou Esse vereador Eu levei até A comissão de segurança Pública Que é presidida Pelo vereador Moreira Juntamente com o vereador João D'Arcio E hoje nós ouvimos O ouvidor da polícia E ele pôde justificar Os acontecimentos Daquela época Em torno de 15 anos Atrás Quando ele foi Demitido Da corporação Da polícia militar E ele fez Uma exposição Para a comissão Dos acontecimentos Apresentou Vários atestados De idoneidade Do grupamento De oficiais Da polícia militar De entidades Ligadas à polícia militar De oficiais Onde Defende Defendia O O policial Então Ele está No município De Guarulhos Como ouvidor É uma pessoa Idônea O prefeito Jamais Ia trazer Uma pessoa Que não tenha Que não tenha Um passado De respeito Principalmente Quando exerce Uma função Pública Então nós ouvimos Na comissão Tá Dentro da rede Social As pessoas Falam o que querem Escrevem o que querem Mas o ouvidor Esteve aqui À disposição Da comissão Esclarecendo Todas as dúvidas E tenho certeza Que ele vai prestar Aí um grande Serviço Para a nossa Municipalidade Obrigado Sr. Presidente Eu também Gostaria de parabenizar Ao vereador Moreira Ao vereador João Darcy Ao vereador Geraldo Celestino De ouvir O ouvidor E escutar Porque muitas Vezes A rede social Acusam Muito a gente E precisa ver A realidade Das coisas Precisa ouvir Os dois lados Da moeda Então parabenizo Aos senhores E confio Também No ouvidor Pela ordem Vereador Doutor Alexandre Dandista Obrigado Presidente Pela liderança Do PSDC Uma palavra Obrigado Presidente Pessoal Mais uma vez Boa tarde A todos Só complementando O que eu estava Falando No pequeno expediente Eu gostaria Então de agradecer E parabenizar O presidente Do IPREF O Eduardo Camei Principalmente Pelo apoio E por ele Concordar Por ele ser Favorável A minha cobrança Em prol De todos os Trabalhadores Não só Da prefeitura O próprio IPREF A parte financeira Para o próprio funcionário Em vista Do valor Que está hoje Um plano de saúde Agora Eu também Vim aqui Parabenizar O prefeito Guti Que esteve E também O secretário De saúde Doutor 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 Para um curso Nesse curso É importante Serão mais Continuar A todos Pela ordem Que estão Circulando Nas redes Sociais Então primeiro Dizer que Óbvio Aqui nós Não estamos Na condição De condenar Absolutamente Ninguém Acho que As pessoas Têm que ter O seu Direito De defesa Mas eu gostaria De solicitar Que fosse encaminhado Para o gabinete Nesse vereador A cópia Da ata Da reunião Porque eu gostaria De saber Quais os temas Que foram abordados Uma vez Que me parece Que foi Uma visita De surpresa Então eu gostaria Inclusive Quando tiver Essas visitas Surpresas Que a gente Comunicasse aos e-mails Dos vereadores Que eu gostaria De estar Mesmo não fazendo Parte da comissão De segurança Mas eu gostaria De estar Para poder ouvir E não estou aqui Levantando Nenhum tipo De suspeita Não conheço O ouvidor Espero que ele desempenhe Um bom trabalho Na sua função Mas eu achei Não usual Esse procedimento De recorrer Até porque Senhor presidente Lauri Eu acompanho Muitas redes sociais O que a rede social Tem De comentário Criticando Secretários municipais Se a moda Pega Nós vamos fazer Uma fila Que vai dobrar O quarteirão De secretário Querendo se antecipar Para explicar Alguma coisa De surpresa Então eu só gostaria Primeiro De ter acesso Aos documentos A ata completa Para que a gente Pudesse saber Quais os temas Que foram tratados E segundo Na verdade A função dele É ouvidor Como o próprio nome diz Ouvir É a primeira vez Nós temos um caso De um ouvidor Que veio falar Então na verdade Ele foi contratado Para uma coisa E desenvolve outra função Então na verdade Eu gostaria De que esse procedimento Fosse um procedimento Feito dentro do trâmite Da casa Para que a gente consiga Ter um melhor funcionamento Como já disse Quero deixar Absolutamente tranquilo Eu tive Sim Alguns problemas Em relação A umas situações Com a GCM Comuniquei nessa Tribuna da casa Nunca tive um retorno Sobre os procedimentos Adotados Sobre aqueles Que eu considerei Que foram Extrapolaram A questão Da GCM Dos que estavam Atuando Fardados Mas não tive um retorno Mas mesmo assim Eu confio Não tenho Nenhum Nenhum elemento Aqui para Dizer Que está certo Ou que está errado Mas eu gostaria De deixar registrado A posição desse vereador De ter acesso A esse documento Senhor presidente Na próxima vez Sempre que alguém Vier aqui Sendo secretário Eu gostaria Que todos os vereadores Foram comunicados Para a gente poder Recebê-los E ouvi-los também Pela ordem Senhor presidente Pela ordem Vereadora Artigo 151 Qual a palavra Bom senhor presidente Eu me inscrevi Para falar Porque saúde Mexeu na saúde Saúde eu estou dentro Saúde é prioridade Eu queria falar Para os nobres vereadores Eu não sou nobre Sou republicana Os nobres vereadores E as nobres vereadoras Que a questão Da universidade De medicina da cidade Não é obra nem graça De agora Esse Eu queria explicar E eu votei a favor Disso Como deputada federal Essa É uma questão De que muita gente Não entendeu Que é o programa Mais médicos O programa Mais médicos Tem três pilares O primeiro pilar Ter mais médicos Se faltava médico Em Guarulhos Imagina no norte No nordeste Então Eu discuti Essa questão De mais médicos O outro pilar É a questão Da criação Das UPAs Guarulhos Tem três UPAs Graças ao governo Dilma E dentro do projeto Mais médicos E finalmente O terceiro pilar Do mais médicos É a questão Da universidade Da faculdade de medicina Essa questão Já estava sendo tratada Há mais tempo Inclusive concorreu A UNG Que queria Ganhou a Uninove Mas Eu quero dizer Os vereadores Nobres Vereadores E vereadoras Que eu sou a favor De uma universidade Além dessa questão Do projeto Mais médicos Com uma universidade Que quem ganhou É a Uninove Isso já faz tempo Não é de agora Não é Gute Que fez Isso já vem Anterior A questão De ter uma universidade Pública Pública e gratuita Na cidade Que a Unifesp Não trate somente De humanas Parabenizar Aí o presidente Que está aqui Viu presidente Vamos lutar Juntar Para todos Para todos os vereadores Para lutar Para trazer Para Guarulhos Uma universidade Pública E gratuita E quem está Parabenizando A questão Dessa universidade Parabeniza E a governança A presidenta Dilma Que foi No governo Da presidente Dilma Que muitos Não entenderam A questão Mas Ex-Lauri Rocha Só Rocha Muito obrigada Conclui Ok Pela ordem Senhor presidente Artigo 151 Qual a palavra Gostaria de fazer Meus agradecimentos Ok Qual a palavra Boa Boa tarde Boa tarde Excelentíssimo Presidente Eduardo Soutur E demais Membro Da mesa Diretória Senhores E senhoras Vereadores A todos os Presentes aqui No plenário E aos telespectadores Da TV Câmara Inicialmente Gostaria de agradecer A Deus Estamos aqui Hoje A minha família Minha esposa Lourdes Meus dois filhos Meus pais Meus irmãos E todos os meus Apoiadores Especialmente A minha assessoria Que Permanente Ajudando sempre Ao PRTB Que em nome Do presidente Rodolfo Machado Cumprimento A todos Da executiva Do partido Que me Proporcionaram As condições De disputa Do pleito 2016 Seis Principalmente Aos meus Eleitores Pelos Mil Novecentos E Votos Especialmente Dos bairros Santa Paula Ponte Alta Anitta E Região Pimentas Pimentas Nova Cidade E a todos Os demais Bairros De nossa Cidade Quero dizer Que Não Parei de trabalhar Pela comunidade E que Nessa Nesse período Estarei junto Com o meu Partido PRTB E nossos vereadores Luiz da Sede E Tiago Sufista Uma Boa Tarde A Todos Pela Ódio Presidente Pela Ódio Presidente Pela Ódio Pelo Segundo Presidente Com a palavra Vereador Primeiro Lugar Dizer Uma Boa Tarde A Todos Vereadores Ao Vereador Carlos Veloso Seja Bem Vindo Vereador Parabéns Pelo Discurso Parabéns Pelo Trabalho Não É Fácil Ter 1920 Votos Numa Cidade De Guarulhos Que Foi a Segunda Cidade Que O Dificuldade Do Brasil Para Ser Vereador Parabéns Pelo Trabalho Que Deus Abençoe O Senhor E A Família A Gente Vê Que O Senhor É Saúde Muita Paz Muita Paz Mas Aproveitando Seu Presidente Não Podia Deixar Como Vereador E Também Como Eleitor Do Senhor Que Nós Votamos O Senhor Para Presidente Eu Estou Com Uma dificuldade Seu Apropriador Eu Estou Montar O Sindicato Dos Vereadores Senhor Presidente E Na Realidade Para Encerrar Senhor Presidente Eu Também Queria Pedir Para O Vereador Marcelo Seminaldo Que É o Presidente CCJ Foi Embora Paulo Roberto Também Foi Embora Tem Um Projeto De Vereador De Número Enxergando Nossa Presidente 68 16 2013 Né Que Fala Sobre Regra Sobre Paisagismo E Placas E Tótreas Em Guarulhos E Senhor Presidente Em exercício Eu Vi Três Dias Atrás Colocando Alguns Coqueiros Aqui Na Tiradentes Com a Salgado Filho Na Caixa Econômica Federal E Agora Apareceu É Tótrem Que Fala Apareceu Um Tótrem Ali Da Cobase E Eu Queria Deixar Registrado Aqui Eu Acho Que Foi Muito Rápido Eu Vou Perguntar Para O Secretário Jorge Tayar Para Encerrar Para Concluir Para Saber Se Tem Autorização Ou Não Aquele Tótrem Da Caixa Econômica Federal Se Não Tiver Eu Tenho Uma Lixadeira Em Casa Eu Quero Ir Junto Com Jorge Tayar Para Derrubar Aquele Tótrem Ali Muitos Outros Tótrems Tem Guarulhos Aqui Sem Autorização Sem Pagar Da Para Para o Município de Guarulhos Obrigado Sr. Presidente Pela Ódio Sr. Fica Bem Nessa Cadê Sr. Presidente Vou Pensar Na Próxima Eleição Muito Obrigado Pela Prótigo 151 Com a Palavra Obrigado Presidente Novamente Eu vim Aqui Falar Da Universidade É A Universidade 9 de Julho E A Faculdade De Medicina Que Agora Graças a Deus Foi Autorizado Foi Permitido Na Nossa Cidade Foi O Que Eu Realmente Falei É Muitas Pessoas Batalharam Gestões Anteriores Também Muita Gente Movimento De Rua E Tudo E Eu Continuo A Batalha Com Certeza Seria Importante E Se Deus Fizer Nós Vamos Ver Uma Universidade Pública De Medicina Isso Uma Batalha De Muita Gente Agora Na Verdade O Que Eu Quis Dizer Também Que Muita Gente Cobrou Vários Governos Se Passaram Cobrando E Aconteceu No Governo Do Prefeito Guti E Também Do Atual Presidente Da República Temer Eu Tenho Que Parabenizar O Prefeito Guti Eu Sei Que Outros Prefeitos Também Tentaram Mas Só Tentaram E Graças A Deus Quem Trouxe A Universidade Para Guarulhos Foi O Prefeito Guti Que Em Menos De Sete Mês De Mandato Já Inaugurou Muitas Obras De Seis Sete Anos Passados E Também Foi Inaugurado Agora Na Gestão Do Prefeito Guti Então Parabéns Prefeito Guti O Senhor E Secretário De Saúde Que Graças A Deus O Resultado Depois De Tanta Briga Mas Quem Conseguiu Foi O Senhor Mais Uma Conquista Importante Para Nossa Cidade No Seu Governo Por isso Que Eu Tenho Dito Melhores Prefeitos Da Nossa Cidade É O Prefeito Guti Parabéns Pela Ordem Pela Ordem Senhor Presidente Pela Ordem Está Bem Alto Só Para Fazer Constar Na Ato Uma Correção Hoje Realmente Tivemos Uma Reunião Na Comissão De Segurança Pública Uma Reunião Extraordinária A qual Fui Convocado E Espontaneamente A Presença Aqui Do Ouvidor Da Guarda Mas Só para Corrigir Para Não Ficar De Maneira Equivocada Na Ata A Questão Levantada Não Se Deu Via Rede Social E Sim Num Jornal De Grande Circulação Na Cidade Numa Coluna Muito Lida Por Toda A Sociedade Do Renomado Jornalista Pedro Notaro Está Presente Aqui Hoje Na Devido A Um Crime Militar Cometido Por Ele Do Ouvidor Da Guarda Municipal Então Só Para Constar De maneira Correta Que A Questão Se Deu Não Para As Redes Sociais E Sim Por Um Jornal De Grande Circulação Na Coluna Do Jornalista Pedro Notaro Ok Pela Orde Presidente Pela Orde Pela Orde Vereador Luiz Da Sede Pela 1 5 1 Com A Palavra Vereador Boa Tarde A Todos E A Todas Porque É O Sistema A Todos Aqueles Que Me Assistam Pela TV Cama E Aqueles Que Por Presente Eu Quero Dar Os Parabéns A Nosso Nobre Vereador Carlos Veloso Parabéns Carlos Veloso Obrigado Pela Sua Vida Que É Muito Boa Eu Tenho Certeza Que Essa É A Primeira E Não Vai Ser A Última E Eu Sei Que Você Tem Um Trabalho Muito Grande É Um Rapaz Que Tem Um Trabalho Muito Grande Na Região Do Ponte Alta Na Região Do Jardim O Presidente Já acabou Não Senhor Tem Um Minuto E Dão Uns 30 Segundos Não Foi Eu Que Apitei Não É Automático Pensei Que Já Tinha Acabado Minuto É Pouquinho Demais Então Boas Vindas Para Essa Casa A Gente Fica Feliz Quero Aqui Dar Parabéns Para Suas Famílias Também Que Está Aqui E O Pessoal Do PRTB Principalmente O Novi Brasil Que Abriu Mão De Assumir Para Te Dar Essa Para Você Assumir Então Eu Quero Dar Parabéns Para O Senhor E Boas Vindas A Casa E Dizer A Vocês Que Realmente Você Está Parabéns Pelo Senhor Presidente Pela Órde Pela Liderança Do Partido dos Trabalhadores Com a Palavra Vereador Romulo Nélez Senhor Presidente Senhores Vereadores Eu Eu Vou Dar O pitaco Sobre A Questão Que Foi Levantada Aqui Nessa Casa Sobre A Questão Da Faculdade De Medicina Que Vai Estalar Aqui Na Cidade de Guarulhos A Vereadora Janete Já Citou Aqui Que É Uma Conquista Anterior E É Dendo Um Programa Dos Mais Médicos Para Quem Não Conhece O Programa Dos Mais Médicos Não Era Só Trazer Médico Estrangeiro Para Nosso País E Sim Aumentar Em Torno De 11 Mil Vagas Nos Cursos De Medicina Aqui No Nosso País E Guarulhos Veio Para Cá Uma Faculdade De Medicina Privado Essa Eu Enquanto Coordenador Professor De Cursinho Dos Cursinhos Comunitários Da Cidade Nós Fizemos Uma Luta Estamos Numa Luta Aqui Desde 2004 É Lutando Por Uma Faculdade De Medicina Pública Não Privada Porque Privada Ela Exclui O Pobre Do Direito De Estudar Você Sabe Que A Faculdade De Medicina Ela Dá Privilégio Quem Tem Poder Econômico De Estudar Porque O Custo Dela É Altíssimo Uma Faculdade Pública Ela Tem Acesso É Daquilo Que A Própria Direita Usa Que A Melitocracia É O Vestibular E Uma Faculdade Privada Ela Entra Dendo Mérito Da Do Recurso Econômico Então Quem Tem Dinheiro Vai Estudar Quem Não Tem No Estude Então Quando Nós Fizemos A Luta Aqui Pela Faculdade Medicina Em Guarulhos Desde 2004 Nós Sempre Reivindicamos Uma Faculdade De Medicina Pública Não Privada Está Vindo Aí Uma Faculdade Privada É A Gente Entende Acha Que É Um Avanço Mas Não É Essa Que Foi A Nossa Luta Reconheço Que O Esforço Dos Governos Lula E Dilma Para Extensão Universitária Desse País Teve Uma Extensão Enorme É Avanço Cresceu Muitos Cursos De Medicina Só Até 2000 E Até 2015 Foi Em torno De 400 Vagas 450 Vagas Inclusive Alguns Alunos Nós Entraram Nesses Nesses Cursos De Faculdade De Medicina A Nossa Crítica É Essa A Faculdade De Medicina Ela Nós Queremos Sim Mas Uma Faculdade Pública Não A Privada Porque Ela Exclui De Direito Sabemos Que O Programa Mais Médico Que Estava Tendo Um Avanço Ele Está Sendo Podado Cortado Por Esse Governo Ilegítimo Que Está Lá Em Brasília Golpista Corrupto Que Opera De Maneira Escandalosa Para Se Mantendo Poder Então Todos Os Direitos Dos Alunos Nas Universidades Federais E Os Avanços Que Estava Tendo Nas Universidades Federais Principalmente Na Medicina Acabou Está Acabando É Esse O Resultado Do Golpe Para Quem Nunca Entendeu O Golpe Era Para Isso Quando Você Evita O Avanço Das Universidades Públicas Você Está Atendendo Interesses Privados Para Atender Quem Financiou O Golpe Quem São São Eles Os Interesses Privados Então Essa Faculdade Medicina Que Vai Ver Aqui Para Guarulhos Que Vai Se Iniciar Aqui Na Cidade de Guarulhos Ela É No Programa Dos Mais Médicos Ela Vem Do Governo Dilma Para Cidade Guarulhos Na Gestão Do Governo Anterior Já Estava Tudo Encaminhado Eu Acompanhei Apesar De Que Não Concordo Com Faculdade De Medicina Privada Tem Que Ser Pública É Esse O Direito Dos Nossos Alunos Porque É Um Atendimento Universal Não Só Uma Castra Que Tem Dinheiro Para Pagar Essa Mesma Castra Que Vai Atender A Periferia Não Quer Atender A Periferia Porque Eles Não Tem Origem Na Periferia Então Universidade Pública Igual A Todos De Direito Os Alunos De Periferia Também Vai Concorrer A Vaga Na Universidade Pública E A Privada Exclui A Mão Parte Da População Que Quer Entrar Na Universidade Exclui De Direito De Entrar Na Universidade Porque Ela É Privada E Não Tem Direito De Entrar Porque Não Pode pagar Pela ordem Sr. Presidente Pela Ordem Vereador Pela Liderança Da Oposição Com a Palavra Vereador De Mil Sr. Presidente Primeiro Eu gostaria Que Também Concordar Com a Fala Do Vereador João Darcy E Depois Eu Fui Informado Aqui Que Na Verdade Não Foi Só A Questão Da Rede Social Foi Publicado Num Jornal Na Coluna Aqui Do Querido Pedro Notaro Mas Como Ele Sempre Fala Que É O Programa Que Ele Apresenta É O Primeiro Programa Único Programa Multimídia Mas Inclui O Jornal Impresso Onde A Coluna Sai Publicada Então Só Corrigindo E Só Para Reforçar E Eu Estava Conversando Com Pedro Notaro Agora Na Verdade Publicou Que Talvez O Servidor Fosse Chamado Vereador Eduardo Barreto Talvez Ou Seja Publicou Que Talvez Pudesse A Câmara Através Da Comissão Convocá-lo Imediatamente Ele Não Esperou Ser Convocado Ele Já Compareceu Para Quem Ocupa O Cargo De Ouvidor Eu Acho Que Não É Comum Então Ou seja É Como Você Passar Na Rua E Alguém Falar Eu Acho Que Você Está Devendo Alguma Coisa E Você Imediatamente Já Correr Para Se Explicar Então Por Isso Que Eu Reforço Mais Uma vez E Imagino Que Essas Audiências Essas Reuniões São Gravadas Já Falei Com Vereador Moreira O Vereador Moreira Vai Nos Encaminhar A Ata E Vai Encaminhar Também A Gravação Para Que A Gente Possa Ver Mas Eu Gostaria Aqui Também De Falar Sobre A Questão Da Uninove A Uninove É A Instituição Privada Que Vai Assumir Aqui A Faculdade de Medicina E Bem Lembrado Aqui Eu Ia Falar Desse Assunto O Romulo Se E Curiosamente A Resposta Que Eu Recebi Veio Apenas Com A Autorização Da Obra E Não Do Prédio Em Funcionamento E Ainda Na Cota Disse Que A Prefeitura Não Tem Cópia Do Auto De Vistoria Do Corpo De Bombeiros Nos Seus Arquivos Então Eu Imagino Que Talvez Havido Algum Mal Entendido Eu Estou Elaborando Um Novo Requerimento Escrevendo Exatamente A Mesma Coisa Que Eu Coloquei No Anterior E Reforçando Que Nós Queremos É Saber Se Aquele Prédio Tem Todos Os Licenciamentos Por Parte Da Empresa Uninove Que É Uma Empresa Que Atua No Mercado De Ensino Superior E Para Que A coisa Fique Bem Clara E Fique Transparente Então Só Reforçando Não Vou Me Estender Aqui A Fala Do Vereador Rômulo Do Ponto De Conceito E Conteúdo Sobre A Questão Do Ensino De Medicina Na Nossa Cidade Do Ensino Público Me Contemplou Então Só Gostaria De Deixar Registrado Essa Ausência Dessa Documentação Que Deveria Ter Vindo Para Este Vereador E Ainda Não Veio Pela Ordem Senhor Presidente Pela Ordem Vereador Eu Não Vou Falar Nem Das Redes Sociais Nem Do Bom Vendo Visualmente Que Não Acordo Para Continuidade Da Sessão Declaro Encerrado Os Trabalhos Da Presente Sessão Dessa 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 Encerrado A poucos instantes A 41ª Sessão Ordinária Dessa Ano Sessão Que A gente Pode Chamar De Agitada A gente Teve Primeira Manifestação De Taxistas Eles estavam na galeria, se manifestaram bastante, principalmente quando um representante da Comissão de Motoristas de Aplicativos usou a tribuna. Esse representante estava inscrito, ele usou a tribuna, a sessão teve que ser interrompida porque as pessoas se manifestaram bastante na galeria. Depois, dois representantes dos taxistas falaram também aqui na sessão, inclusive o ex-vereador Edmilson, americano. Na sessão também teve bastante discussão sobre um requerimento referente à constituição de uma comissão especial de estudos sobre a demanda de equipamentos e serviços públicos e privados em novos conjuntos habitacionais populares na cidade. Quem apresentou esse requerimento na casa foi a vereadora Janete Pietá e o requerimento foi rejeitado para que não se crie a comissão especial de estudos. A vereadora falou bastante sobre esse assunto e os vereadores também justificaram os motivos, porque cada um, pelo menos alguns, justificaram os motivos do seu voto. A gente vai encerrar por aqui a nossa transmissão ao vivo, mas tem mais TV Câmara Guarulhos para você, sempre pelo canal 7 da NET ou pelo site camaraguarulhos.sp.gov.br. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.